Música Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na cozinha universitária para mostrar uma receita muito deliciosa que é o estrogonaut de frango Música 18 de junho é o dia mundial da gastronomia sustentável e nós estamos aqui na praça João Ribeiro para acompanhar essa feira da agricultura Música Orégano Pimentão Tomate Música Hoje na cozinha universitária teremos uma receita bem simples e bem saborosa E se me permitem falar Estava delicioso Que a cenoura é rica em vitamina A E ajuda a ficar bonita Isso todo mundo já sabe Hoje você acompanha a transformação dos alimentos O programa mostrará Uma deliciosa receita de geleia de morango Música 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 Música